DJ Solatio mano, DJ Solatio mano, DJ Solatio mano Que é o tempo... Oi mozinho, eu tô a semana inteira pensando em você Eu não sei porque gostou Que é isso? É que é isso? Que é isso mano? Que é isso? Salve rapaziada, tranquilidade, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no meu canal Família, antes de começar esse vídeo mano, eu desafio vocês a me seguir no meu Instagram mano Pause esse vídeo, faz o favor, pause esse vídeo Clica aqui no link na descrição, tá escrito meu Instagram, tá ligado? Vai lá e me segue, tá ligado rapaziada? Me ajude a bater 10k lá no Instagram mano Tô precisando muito bater 10k no meu Instagram Porque o meu Instagram ultimamente teve muitos bugs mano E até agora eu não bati 10k Então me ajude a bater 10k no meu Instagram rapaziada Vou mostrar pra vocês no Instagram Aí família, meu Instagram é esse aqui ó Quero que vocês vai lá, clica nessa foto E comenta muito, muito, muito Vamos explodir nessa foto aqui de comentário, tá ligado rapaziada? Me ajude a bater 10k, vai ser muito importante, tá ligado? Manda uma mensagem no meu direct Aqui ó, que eu vou responder geral ó Vou responder todo mundo que tá mandando mensagem, então vai lá Manda uma mensagem pra mim, demorou rapaziada? Manda uma mensagem lá pra mim que eu vou responder geral Fechou ou tropa? Então mano, me segue no meu Instagram Deixa seu like aqui no começo desse vídeo mano Deixa seu like, muito like mano O vídeo de hoje é o seguinte rapaziada A Thalita foi ali colocar um crédito mano Que a gente precisa postar uns vídeos E a internet da casa dela tá muito ruim, tá ligado? A gente precisa postar uns vídeos E ela foi colocar um crédito lá, tá ligado? E é o seguinte rapaziada Como vocês estavam vendo aí no título Eu coloquei áudio de outra menina na frente dela Ela vai ficar muito brava, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês o áudio Família, esse aqui é o áudio, ó Pega a visão Não sei porquê, mas tô Esse é o áudio Oi, mozinho Eu tô a semana inteira pensando em você Não sei porquê, mas tô E tô tendo sonhos muito loucos contigo Quero te ver, tá? Tá ligado rapaziada? Eu vou colocar esse áudio, mano Sentado ali no sofá do lado dela Vou deixar a câmera posicionada Tudo certinho Assim que ela chegar Eu vou ficar suave Ele mexendo no meu celular E do nada eu vou soltar esse áudio, mano Lembrando que esse áudio É um áudio do YouTube mesmo Não sei de quem é esse áudio verdadeiro, tá ligado? Só peguei lá no YouTube Acho que ela nunca viu, tá ligado? E vamos, mano Quando ela vê, falando Oi, mozinho Tô com saudade Ixi Essas fitas Já tá ligado como é que ela é, né, mano? Então Rapaziada Pra você que é novo no canal Se inscreve no canal Deixa seu like aqui embaixo Muito like, mano A meta é muito like Vamos explodir, mano É o seguinte, rapaziada Eu não sei se esse vídeo vai sair primeiro Ou o outro vai sair Que é 24 horas Sendo safado com a minha namorada Parte 2 Se esse sair primeiro, família O próximo vídeo vai ser esse Sendo safado com a minha namorada Parte 2 Então deixa muito like E se esse aqui tiver saído antes Se o 24 horas com a minha namorada Tiver saindo antes Tamo junto do mesmo jeito Mas, família É o seguinte, mano Não esquece de me seguir no meu Instagram Tá ligado? Eu vou deixar tudo posicionadinho ali Vou ficar no sofá Fingindo que eu tô mexendo no meu Instagram Alguma parada E do nada eu vou soltar esse áudio, mano Vamos ver como é que vai ser a reação dela O que ela vai falar O que ela vai fazer E eu vou ficar se passando de malucão Tá ligado? Vou ficar pagando de louco Vou fingir Não, essa aqui é a minha amiga Tá ligado? Ela é assim mesmo e tal Mas já sabe, né, família? Já sabe, né, mano? Como que é? Tá ali, tá fio? Cê é louco Vou mostrar de novo aqui pra vocês o áudio Oi, mozinho Eu tô a semana inteira pensando em você Não sei porquê, mas tô E tô tendo sonhos muito loucos contigo Quero te ver, tá? Beijo Cê é louco, mano Então, família Eu vou posicionar a câmera E já vou deixar tudo certinho Assim que ela chegar A gente mete marcha, fechou? Tamo junto Uma hora depois Aí, tropa Eu vou deixar a câmera aí, tá ligado? Tá com um pouco de zoom E é isso, mano Ela já tá vindo Que aí só foi colocar o crédito Eu vou esperar ela aqui, mano Vamos que vamos E o carregador? Aí, se eu andar com a mãe, ó Conseguiu colocar lá o crédito? Divininho Colocou? Não conseguiu? E agora? O Heidão tá colocando mais E agora? Não vai ter que descer lá embaixo? Eu vou ver se minha mãe coloca pro mim Lá no centro, né, véi? Qualquer coisa também não desce lá embaixo, pô? Ah, eu tenho o marcador Minha via Não tem que postar vídeo Tem que subir hoje, véi Cê é louco Era pra me postar um vídeo por dia, véi Só que A internet não tá dando Né? Uhum Mas você ia colocar quantos de crédito lá? 20? Eu ia tentar colocar uns 30 Aqui Já ficava Um mês Que é 15 Mas não vai arrumar o roteador aí E foi? Vou, mas Já ia logo de uma vez, né, filho? Pelo menos pra gente não precisar ficar sem aqui 30? Eu pôo 30 de uma vez Se meu cartão tivesse Se eu não precisar No meu cartão Na fazeira No meu cartão, né Direto Mas é débito Eu preciso de cartão de crédito Aí Tá certo Não vai não Tá certo Se você já tinha passado até o meu Pra colocar, véi É só no dinheiro, né? Oi, mozinho Eu tô a semana inteira pensando em você Eu não sei por que Mas tu O que é isso? O que é isso? Eu tenho sonhos muito loucos O que é isso, Leandro? Eu não quero Direta O que é isso, mano? Deixa eu ver O que foi, moço? Quem tá te contando a mensagem? Relaxa, Dani Relaxa nada Esquece o bagulho do grupo que despede Deixa eu ver Não, eu... Deixa eu ver Espera, esse moleque tá mandando aqui no grupo Ele mandou pra todo mundo É óbvio Não, Manu, deixa eu ver Vire e deixa eu ver Você não confia em mim, não? Deixa eu ver O que é que você já tá brava? Não tô vendo graça Tá, mas por que você tá brava? Não tô vendo graça, deixa eu ver Encosta aí Deixa eu ver Tá, vou deixar Eu vou deixar Mas por que você tá ficando brava? É os moleques que mandaram no grupo Não, os moleques agora que você pode escolher É porque eu tô no grupo aqui com os moleques... Não, então... Deixa eu ver então, moleque Deixa eu falar, velho Deixa eu falar, deixa eu falar Por que você tá escondendo? Posso falar? Deixa eu falar com a mensagem Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar Me responde Eu vou te mostrar, não vou esconder, eu vou te mostrar Eu tô no grupo com os moleques Aí os moleques tá zoando, velho Aí os moleques foi mandar isso aqui, velho Isso aí é louco Aí parece que... Não é que mandaram, pô Deixa eu ver, né? Vou botar de novo pra você escutar Não tô surda Cara, esses caras é prego, velho Os caras querem acabar com o meu relacionamento É só pode, né, amor? Falei? Eu não venho ficar dando um de santo, não Deixa eu ver isso aí, velho Oi, mozinho Eu tô a semana inteira pensando em você Não sei por que, mas tô E tô tendo sonhos muito loucos com o Chico Quer? Eu te vi, tá? Deixa eu ver Isso não é por causa de... É, do grupo, é do grupo Deixa eu ver, eu não tô brincando com você, velho Não, amor Eu não tô brincando Por que você tá escondendo de mim, então? Não tô escondendo, não Por que você tá escondendo? Não tô escondendo, não Deixa eu ver Não Anda, Leandro Não Eu tô de brincadeira com você Tá bom, fica mexendo nessas coisas aí Deixa eu ver Você tá me escondendo o quê? Eu mesmo nas suas coisas Mexe, vai, deixa eu ver Não Anda É os moleques que eu tô falando Anda Não, fala baixo, mano, que acabou Anda Tá bom, fala baixo aí Vai logo Tem alguém te ligando aí Problema, vai Vê aí quem é Não tem ninguém me ligando Vai logo Tá bom, não vou mostrar, não Já falei com os moleques Deixa eu ver o que é Não é moleque, não Você tá achando que o moleque deve ser Eu que tô com cara agora, né Vai, Leandro, deixa eu ver O que você falou? O que você falou? Não te interessa Deixa eu ver Os moleques dele Anda, Leandro, deixa eu ver Não, mano, eu tô brincando com você Eu tô falando que é os moleques Não tô brincando com você Vou deixar tu vir pra quê? Agora fica quieta aí que eu vou mandar aqui Puta, saudade também Vai pra lá, fica aí Não bate no mim não Vai Não, vai pra lá, mano Tô zoando aqui com os caras aqui Não, olha o celular Solta, solta Solta Você não tá zoando Não, eu tô brincando com você Anda Solta o celular, velho Tá doido? Vai Olha aí, meu celular Agora tá todo doidão Caraca, o celular ficou doidão, mano Tô falando que é os caras do grupo Tô ficando doida, parece Sempre acai ciúmes Tô Vou jogar bola ali pro Cosmo Não vai Oxi, não vou Se der, você vai deminando ele Mais tarde, mais além Agora não, é só 11 horas Não, tudo bem Tem que ser um balso assim Vai Não, dá licença Não tô brincando, vai Eu não tô brincando Tá bom, tá bom Não, não vou te mostrar Pode ser o que Vai, Leandro Eu não tô brincando com você Então vai, dá licença daqui Pega as suas coisas e vai embora Tá bom Vai Tá bom, mas bem Não fala triste Então dá licença daqui Vai embora, por favor Por que que eu vou embora? Anda, Leandro Você acha que eu tô com cara de palhaço pro seu lado? Vai logo Eu não quero saber de você aqui também não Dá licença Você vai me expulsar da sua casa Tchau Você vai me expulsar da sua casa Você já foi? O que vocês estão fazendo aqui ainda? Tenho certeza que você vai me expulsar Tchau, Leandro Você é louca Tchau, Leandro Peraí, mano Me dá esse telefone Não, eu tô brincando com você Isso é eu, mano Então dá licença É pra mim, bora Dá licença Absoluta Pega as suas coisas e vai embora Por quê? Agora Não, me fala por quê Não tem por quê Dá licença Eu não quero ficar com você Eu não quero ficar aqui com você Pronto, acabou Lógico que não, doidona Eu sempre dou cara de palhaço Por quê? Por que que eu tô achando que você tá com cara de trouxa? Não adianta eu pegar a câmera não Dá licença Aqui, ó Tô gravando, doida Dá licença Sabe por que as bebês me chamam Dá licença Eu não tenho culpa se as bebês me chamam Dá licença Você tem culpa? Quando os caras te chamam? As bebês me chamam ou falam que gostou de mim, de me ver Dá licença, Leandro Mas você vai agir assim Todo ignorando o pão lá É? Não pode por ser assim Faz o jeito que eu quiser Deixa eu responder aqui O bebê aqui O quê? Hã? O que que você falou? O quê? Leandro, dá licença Desliga essa câmera E dá licença Eu não tô clicando Tá bom Eu vou terminar meu vídeo aqui então Demorou? Tá bom, bebê Eu vou sim Vou ir te ver hoje aí, tá ligado? Eu não tô brincando Tô falando sério Tô brincando Tô zoando Tô zoando É trollagem, ó Tá vendo aqui que é trollagem? Tá vendo? Eu tô zoando Eu peguei na trollagem Todo mundo comentando Tá ali, tá ciumentinha Todo mundo deixa seu comentário E deixa seu likeão E aí, bebê, gostou? Gostou ou não gostou? Só fala pro pai Só fala pro pai então Fala pro pai Fala assim Pai, você é o rei da trollagem Você é o melhor de todos E eu não tenho chance Contra você E as bebezinhas Tão me mandando mensagem E eu vou responder de novo Leandro, eu não tô brincando com você Tô falando sério Dá licença Manda aqui pra bebê Leandro, não me pirar Tô falando sério Com você Eu tô fazendo Eu tô fazendo Minha senha, é doido Tá doido, é? Tô fazendo a senha do meu celular Tu é doido, é bicho É um áudio, tá bom Já tá Eu vou mostrar aqui na câmera também Calma, solta E eu acho que é bom você não me dizer nada Não é isso aí Não é, não é Lógico que é, cara Olha aí Oi, mozinho Oi, mozinho Oi, mozinho O que tem se eu também não me chamar de mozinho? O que tem? Dá licença O que tem se eu também não me chamar de mozinho? Dá licença O que tem? Eu não tô de brincadeira com você O que tem? Só me fala o que tem Eu sou o mundo nosso O que tem? Tô brincando? Mas o que tem se eu também me chamar de mozinho? O que tem? Só fala o que tem Não tem nada Como que vai ter alguma coisa? Como que vai ter alguma coisa? Como? Sai daqui Só me fala como que vai ter alguma coisa Como que vai ter alguma coisa? 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 Eu não tô brincando por você Dá licença Aí, rapaziada Ficou logo como? Bravona, mano Cê é louco Não é assim que age não Pra conversar nas coisas, tá ligado? Não é assim não, fia Mas o bebê tem que chamar e ser respondida na melhor qualidade, fia Vai ficar como? Cê acha que é assim? Então, rapaziada Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal Quem gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de seguir a gente no Instagram Que tá aqui embaixo, fechou? Entra no meu grupo de fãs também, rapaziadinha E vai maratonando todos os vídeos aí do canal, tá ligado? Tá saindo um vídeo sim Um dia Tá saindo um vídeo um dia sim, um dia não no meu canal, tá ligado? Provavelmente vai começar a sair todos os dias Mas pra isso, mano Eu preciso que vocês me seguem muito no meu Instagram Pra vocês me darem ideia lá de vídeo E eu falar sempre com vocês lá Se vocês querem vídeo hoje ou não, tá ligado? Me segue lá Demorou? Oi, bebê Fala comigo, bebê Aí Tô zoando, amor Nossa Sou linda Sabe, gente? Tô zoando, amor Obrigado.